O candidato se vai manter o requerimento ou faz um gesto colaborativo, nesta caso já está adaptado. Senhor presidente, o Democratas tem todo o interesse em colaborar, nós queremos votar os destaques. Agora, ontem foi dito aqui, em diversas ocasiões, sobre acordos, sobre aceitação de destaques, destaque que retira o tal fórum, destaque que coloca a carreira. O que o Democratas quer entender é qual é o acordo, qual é o teor desse acordo. Havendo essa explicação e o comprometimento com algum desses temas aqui, o Democratas, entendendo da posição do PT, nós temos condição de retirar esse requerimento. Mas nós gostaríamos de ouvir qual é o acordo e os termos do acordo que foi anunciado aqui pelo relator.